galera bom dia para todos vocês dependendo do horário assistir esse vídeo pode ser uma boa tarde uma boa noite canal Tinga Tiseu aqui no povoado Mata Burro eu vou com essa gravação até no sítio Santa Cruz ficar aqui do perninho aqui do povoado Mata Burro e daqui para lá eu vou mostrar as estradas e vou mostrar também uma igreja lá no sítio Santa Cruz uma igreja bem antiga beleza aqui é zona rural da cidade do Estrela e aqui a BR316 lembra para vocês que continuem tacando o dedo no like no canal do Tinga Tiseu e para ficar junto e misturar você se inscreve no canal do Tinga Tiseu beleza tá ficando nubrado tá parecendo que quer chover e mandar uns alô e uns abraço aqui para a galera que assiste muito canal do Tinga Tiseu fica comentando também beleza beleza pessoal é isso aí mandar um salve aí para Renalvos lá em Minas Gerais e o Josivaldo Paulo Jacinto pediu para mandar um alô para o galego galego é o galego da Resenha viu mandar um abraço também para o Ronaldo Oliveira a cidade Mauá São Paulo e um alô para Jurandê da Silva em São Paulo e também não esquecendo também a a Sonsílio também no no Pará assiste muito canal do Tinga Tiseu e a Joelma e Marcel também um abraço seus pais João e Jaldete e a todos que assistem o canal do Tinga Tiseu um abraço para todos vocês beleza forte abraço e a nós estamos juntos e misturados é hoje e sempre canal Tinga Tiseu e aqui é só o ouro é enchendo e derramando preparar o meu equipamento aqui que eu vou até agora o centro Santa Cruz é isso aí E agora saindo aqui do povoado Matamurro e vou até o sinto, opa, santa cruz E aqui é assim, olha só o ouro, é só alegria Fazer um pouco de barulho porque ela é, fica tudo joia Agora a igreja aqui é bem antiga mesmo Tem bastante residência aqui, viu? Olha, tem um cachorrinho aqui na estrada, olha Tá vindo, tá vindo o cachorrinho, viu? É um cachorrinho pequenininho, bem na estrada ali Não é Ah rapaz, eita rapaz E esses dois regs? Esses dois regs é pra vender, é? É daqui do Cabão Oi? É do Cabão? Quer dizer que o nome dele é Cabão? É, é Cosmo É do Cabão Ah, Cosmo, né? E essa terra que você arou, já foi? Já É protamilho e feijão? Sim, feijão e fava E fava? Certo Isso aí, se Deus quiser Eu moro na zona natural do Estrela Fete da Lagoa do Cândido, conhece? Ah, conheço muito Sítio alto de São José Isso, isso Positivo Aí nós estamos juntos e misturados Não é não? É Aí tu mora aonde aqui? Eu moro aqui Essa casa aqui é sua? Não Sim, é do professor Ah, é do professor Rapaz, e o doutor aí? Beleza? Beleza Aí tu fica cuidando só do jeguinho Não, porque eu vim amarrar aqui Quando eu vim sair pra e pagar pra fazenda Ah, entendi É, tá dando uma comida pros bichinhos, né não? É É Tá só o ouro Rapaz, essa barra já tá cheia não, né? É Já tem água, mas não tá cheia Então valeu, menino Muito obrigado aí Bom trabalho pra vocês aí, viu? Obrigado, menino Falou Pronto, aqui já é o sítio Santa Cruz, viu? Agora eu vou até na igreja Aí mais na frente, ó A Serra Pesadinos É Sítio Renascença Aí depois de Sítio Pé de Serra Sítio Jiquiri Aí eu vou seguir aí em frente Aí eu vou fazer outra gravação Beleza? Aí Conforme eu vou gravando Eu vou falando pra vocês aí O nome do sítio aí Aí é só o ouro aqui Tá chuva Tá chuva escando agora Aqui, ó O sítio Santa Cruz, né? Essa igreja aqui É bem antiga E do lado tem um cemitério também, viu? Vou fazer aqui a volta pra mim Mostrar pra vocês Aqui é bem legal, viu? Bem legal mesmo aqui, ó O que é bonito aqui é a visão, viu? A visão aqui é top Olha aqui, galera Vou mostrar pra vocês como é que é a visão aqui, ó Agora pense Que coisa linda Ó, mais ali mais na frente, ó Aí é o Povoado Serra do Bernardino Mais pra frente É, vem o Renascença Tem outro sítio também Que eu não lembro qual é o nome agora também Aí depois vai passar pelo sítio Pé de Serra Chega o sítio Jequiri e Poeira Mas aqui é bem legal, ó Aqui no sítio Santa Cruz Olha, tem a igreja E tem um cemitério aqui Que é interligado aqui com o Com a igreja Olha, essa igreja foi Foi fundada Em 1771 Essa igreja E ela passou por uma reforma Segundo o trançamento Foi em 1868 Então por isso que ela Tem duas datas aqui, ó Olha, é bem antiga, viu Bem antiga, viu Bem antiga mesmo aqui, ó Você vê aqui Me aproximar aqui, ó Da data que ela foi construída, ó Mil e setecentos e setenta e um Agora a passagem aqui é top, viu Muito bom Pessoal já Arrou muita terra por ali, ó Isso é tudo pra plantar milho, fazer silage Mas é bem top mesmo aqui, ó Bem legal Fala rapaz, tudo bom? Beleza, viu Beleza, viu Tu mora por aqui mesmo, é Não, na Palmeira Vai na Palmeira? Na Palmeira Aí vias por aqui Boa, a gente vende produto aqui Ah É mesmo? É Quer dizer que alguém interessado Comprar produto Qual os produtos que tu vende? Forte limpo Forte limpo Quer deixar o teu contato aí? Deixa aí, aproveitando aí Aí, vô Alguém interessado aí Já vai entrar em contato Comprar os seus produtos Já tá certo Tá certo? Beleza, então aí, ó Vale a potência Beleza, tamo junto e misturado, viu Agora, meu querido Beleza, é isso Isso aí, valeu Valeu Tá, pessoal, olha Ele entrega domicílio dos produtos dele E aproveitando Já vou falar o número do telefone dele Aqui pra galera É Forte limpo É oitenta e dois É Nove nove um oito três Zero sete quatro quatro Aí vem o outro Nove nove meia Oito meia 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 zero nove Só ligar e fazer um bom negócio com o rapaz Que ele vende os produtos dele De limpeza, galera Exatamente Entrega domicílio Já pensou? Aí é só alegria Fique ligado no canal do Tinga de Rio Aqui você compra, você vende, você Fica ligado pra saber com as melhores informações Olha a igreja Como é que é lindo aqui, ó Eita, rapaz É só o ouro, viu Aqui em Santa Cruz Aqui em Santa Cruz Aqui em Zona Rural da Cidade do Estrela de Alagoas Muito bonito aqui a localização, viu Tem uma cisterna também aqui Agora pensa, viu Olha, o cemitério pega uma parte do lado da igreja e também uma parte de trás também, só Bem legal aqui o cinto, ó Só uma maravilha aqui, ó Rapaz, tem um rapaz agora que eu não lembro o nome dele, ele mora em São Paulo também, ele curte muito o canal do Tinga de Rio e a família dele mora aqui na... Na Serra do Bernardino Na Serra do Bernardino Ele mora lá em Guarulho Agora no momento agora passou pela memória aqui e eu não lembro o nome dele Ah, lembrei o nome dele agora O nome dele é Wagner Wagner L.L. Silva Wagner Um abraço aí pra você, viu E daqui a pouco eu vou passar no... Aqui na Serra do Bernardino Não com essa gravação, mas vai ser com outra, beleza? E é nóis, tamo junto e misturado Aí vou finalizar aqui essa gravação Peço que vocês continuem deixando o like aí no canal do Tinga de Rio E pra ficar junto e misturado vocês se inscreve no canal do Tinga de Rio, beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo Valeu, fui! Tinga de Rio 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 Tinga de Rio